Todo mundo. Você se revolta nas suas redes sociais, assim, na zoeira. A galera adora, a galera adora. A galera adora quando, tipo, falam assim, ah, vai se foder, velho, o que você... Pô, Lucas Silvio, você tá falando palavrão, velho. Mano Pedro. Que foda. Mas a galera adora. E essa coisa de falar que não gosta dos programas corrobora pra algo que as pessoas imaginam que é verdade. Porque, geralmente, quando a pessoa faz muito sucesso com o personagem e tal, não sei o quê, e aí ela não consegue fazer ou continuar a carreira, as pessoas às vezes ficam um pouco decepcionadas, tá, não sei o quê, e muitas pessoas não gostam de citar projetos do passado. Sim. E eu não tenho o direito de não gostar das coisas que eu fiz no passado, tipo Castelo de Bumbo da Lua. Assim, um sacrilégio eu não gostar, ou então ter raiva. Sabe aquela coisa, tipo, ah, não vamos falar de Lucas Silvio Silva nem Pedro do Castelo. Que foram trabalhos grandiosos de programas impecáveis. Mudou sua vida, né? A história da televisão brasileira tá aí, ó. Tipo, são marcos. Marcos. E é tipo, mano, não gostar disso. Mas aí, como tem um pouco essa história, aí eu gosto de tirar sarro da galera. Às vezes tem uma galera que acabou de chegar, sei lá, não sei o quê. Que aí eu brinco um pouco disso. Castelo de Bumbo. Castelo de Bumbo é um programa que, pra mim, é muito fraco, muito ruim. Não tinha qualquer uma bobagem ali e tal. E as pessoas falam, nossa, ele não gosta. Não falei que ele não gostava do programa? Muito isso. Vocês não se dão bem hoje, né? Vocês três. Vocês não eram amigos de verdade, né? Eu adoro criar essas mentiras, né? E aí, tipo, uma vez eu botei que eu brigava com a Cíntia e tal. Com a Biba. Que eles já se pegaram, Pedro e a Biba. Você colocou essa fake news? A gente sempre, tipo, nós a gente deixei aberto. Não, a gente se pegou. A gente deixei aberto. E a Cíntia, a gente sempre brinca com isso. Fala assim, ah. Porque sempre tem alguém que pergunta. É. Mas e aí? E os crush? O Pedro pegou a Biba? A Biba pegou o Pedro? Aí eu falo, gente. Deixa eu falar lá, vamos mudar de assim. Bestas. É porque o não responder parece que é, né? Exato. E cria uma fake aí. As pessoas não sabem se realmente foi ou não. Ou e a caipora, hein? É muito bom isso. E a caipora, hein? Como é que tá? Tá bem. Você tá com vontade de me fingar? Tá meio mal, porque muito desmatamento, né? Então ela deve tá triste agora. Caracatal, caracatal. Mas a outra louca. Patrícia Gaspar é a atriz que fazia caipora. Você falou da Ângela, Cris? A Ângela não era nada. A Ângela... Não falando de atriz de doideira, né? Meu Deus do céu. A Ângela... Normalzinha. Nossa senhora. Pera, ficar normal? Nossa, mas tem quem? Nossa. A Patrícia, outra doida. Doida, maluca. Maluca. Nossa, talvez eu fui dar carona pra Patrícia. Aí, tipo... Abri as quatro portas, tá? Não sei o que. Aí todo mundo entrou, tá? Não sei o que. Entrei no carro, tava dando carona pra galera. Aí ela... Isso, ele com 13 anos de idade. Lógico, que nessa época já... Criança fumava, dirigia. E aí... Aí ela entrou... Com o olho sangrando. Mas sabe quando você olha em cima do carro, assim, a pessoa tá ali? Aham. Aí você entra no carro, a pessoa já... Parece que ela sofreu um acidente. Em dois segundos. O que aconteceu? Ela foi abrir a porta do carro, abriu no nariz, começou a sangrar, entrou no carro. Não, tá tudo bem, sangrando. Essa é a Patrícia Gaspar. Muito louca, muito louca. Uma atriz genial. Genial. Tem que ter um pouco de loucura mesmo, né? Tem. Tem. E a Rosi Campos? Sensacional também. Sensacional. Sensacional. Mas ela participava pouca gente, tinha pouco contato com ela. Porque a Morgana, como era pra ser um quadro lá... Um quadro que eu achava bem chato. Você achava mesmo? Achava. Ela com a... Eu podia ir da Morgana falar, Morgana Adelaide. Adelaide. Adelaide falar... Outra chata essa Adelaide, pelo amor de Deus, velho. Eu a Rosi, eu coloquei um personagem com a atriz. Mas eu achava o quadro meio chatinho, assim. E era pra ser só um quadro, mas aí o personagem era tão legal que aí colocaram alguns episódios pra fazer junto. E aí no episódio que ela faz aniversário, reúne todo mundo aí. É um dos episódios mais legais. Esse episódio é marcante. Que é tipo reunir todos os personagens que estão aqui juntos. Que o Victor sai do bolo. Exato. Que pega fogo no bolo. É. Genial. Genial. Exato. 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 Legenda Adriana Zanotto